Você não vai acreditar o que ele fez com essa moto, então se liga nessa customização porque dessa aqui, meu filho, você nunca viu, não. Pintura em preto fosco com guidão flat body e retrovisores invertidos. Se liga só no banco do piloto, meu filho, muito chique com essa costura diferenciada. Os piscas minimalistas, piquitititos, com a lanterna traseira no paralama embutido, mostrando mais o pneu traseiro. A suspensão pintada em black piano e as rodas também pintadas em preto fosco. E a lateral da moto mostrando a entrada de ar ali, muito chique, meu filho. O velocímetro é digital que foi instalado na moto. E agora a frente da motoca com esse farol amarelo com grade, que deu aquele toque retro, mais agressivo. Sanfonas de bengala e o paralama da frente também recortado para mostrar mais o pneuzão da motoca. Se liga também nos piscas minimalistas no guidão piquitititos, meu filho. Olha só o cabo de vela em vermelho, que tem um destaque muito chique. E também o filtro de ar, a mostra na motoca, que dá um destaque diferenciado para a lateral da moto. E já coloca nos comentários o que você achou da customização da DALF para a Câncer 150K, ó. Você tá com lá, meu filho.